Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Uma Mulher Perdida, da Willa Carter. Uma Mulher Perdida é um romance que se passa em Sweetwater, uma cidadezinha que nos é apresentada pelo narrador como um daqueles espaços do oeste dos Estados Unidos formado por dois estratos sociais distintos. São eles, como cita a própria narrativa, os proprietários de terras e trabalhadores braçais que estavam ali para ganhar a vida e os banqueiros e rancheiros que vinham da costa do Atlântico para investir dinheiro e desenvolver nosso grande oeste, como costumavam dizer. A protagonista deste romance é a Marianne Forrester, que é esposa do capitão Daniel Forrester, que construiu muitos quilômetros de estrada de ferro ali na cidade. Ele foi um dos pioneiros da ferrovia lá dentro. Ou seja, a Marianne é uma mulher privilegiada e que aparentemente cumpre com todos os requisitos que se cobram de uma mulher da sua classe social neste início de século XX, quando se passa este livro. É uma casa mais agradável de toda a cidade e ela é justamente a primeira a ser vista por quem chega a Sweetwater pelo trem. Isso significa que tanto a casa como os seus moradores podem sim ser vistos como um símbolo representativo da cidade inteira, com seus costumes, os seus hábitos, as suas tradições e comportamentos muito bem delineados. Muito bem instalados, eu diria. Ou seja, é pouco pensar nos Forrester apenas como sujeitos individuais. E mais que possível, é insinuado, é assoprado pra gente, sugerido, que eles sejam realmente observados como a alegoria de todo o corpo social do qual eles fazem parte. Ou seja, este corpo social do Oeste e Norte-Americano do início do século passado. Da mesma forma, os personagens que entram na casa e em contato com a casa, o local que é o centro radiante de todo o romance, digamos assim, onde se passa a maior parte das cenas do livro, eles também, todos esses personagens também podem ser analisados, podem ser lidos como engrenagens desse microcosmo narrativo, onde a Willa Cotter faz refletir, sobretudo, a sociedade texana e do Tennessee. Na verdade, eu pesquisei Sweetwater pra ver se essa cidadezinha existia. E segundo a editora, é uma cidade fictícia da própria Willa, mas existe hoje uma cidade perto ali do Texas, entre o Texas e o Tennessee, chamada Sweetwater. Então, não sei se a cidade veio depois, mas de todo modo, ela tá ali nesse meio do Velho Oeste, no caso do século passado, do Oeste Norte-Americano. Então, já que a gente tá falando de personagens que entram em contato com a casa, os primeiros que nos aparecem são os garotos que, assim, logo no início do romance, pedem permissão pra senhora Forrester pra acampar, fazer um piquenique ali no terreno ao redor da casa, porque é um terreno muito grande, tem como pescar, fazer tudo e tal. Então, um desses meninos é filho de um rancheiro, o outro é filho do açougueiro, os outros são filhos do quitandeiro, tem filho do alfaiate, enfim. Eles são apresentados assim pra gente, a partir da profissão dos seus pais, de acordo com elas, né? E, consequentemente, de acordo com a classe e as expectativas de classe, das quais eles fazem parte. Desse grupinho que se encontra pra pescar e pra fazer piquenique, dois personagens se destacam, porque eles protagonizam nesse momento uma cena muito importante, mas também porque eles permanecem atuando durante toda a narrativa. O primeiro deles é o Ivy Peters, carinhosamente apelidado pelos outros garotos como Ivy Venenoso, pela fama que ele tem de envenenar animais, e também pela sua aparência reptiliana. E logo de cara, assim, eles são crianças, eles têm ali uns 12 anos, e desde esse momento, esse garoto já é uma criança, assim, que demonstrava ser um grande arrevista, né? E ele é muito insatisfeito e não aceita essas divisões de classe, mas não com o intuito de alterar essas divisões ou eliminá-las. Mas com a intenção de estar no topo da pirâmide, ele não quer acabar com a desigualdade, ele só quer estar ali na melhor posição possível. E o outro garoto que chama bastante atenção é o Neil Herbert, que vai aparecer ali como sobrinho do juiz, e ele nos comove logo de cara, assim, pela sua natureza sensível, pela sua honestidade, pela sua integridade, e também pela sua ingenuidade, né? Ele é um personagem muito ingênuo. E essas características dele continuarão, assim, até o final do livro, e é a visão dele que vai moldar essa ideia de mulher perdida. Aliás, eu acho esse título maravilhoso, né? Porque a gente pensa, uma mulher perdida, tem uma certa ambiguidade nessa frase, porque se trata, então, de uma mulher que se perdeu, ou que foi perdida por alguém. E a Willa Carter, ela brinca com essas possibilidades semânticas da frase, essas possibilidades interpretativas durante toda a narrativa dela. Principalmente porque a gente fica muito ligado à perspectiva do Neil, né? E ele enxerga a mulher perdida, que no caso é a Senhora Forrester, como alguém que se perdeu. Mas a gente vai percebendo que o que a Willa Carter constrói com a narrativa dela é algo muito mais complexo. Por quê? Esse é um livro que mostra como a admiração de um homem por uma mulher só existe, basicamente, enquanto ela corresponde ao que se espera dela. ao que se espera do chamado comportamento feminino, né? Então, enquanto ela se mantém fiel, se mantém leal aos princípios sociais, conservando as tradições, sobretudo aquelas tradições de sujeição ao homem e as tradições também que as despersonalizem, né? Que as considerem só em função de um outro, como, por exemplo, o casamento. Enquanto ela se mantiver ali dentro dessa caixa, beleza, ela é admirável. Então, o Neil Herbert, ele vai ter essa ingenuidade de ficar esperando que a senhora Forrester sempre corresponda a essas ideias, né? Ele gosta da personalidade da Forrester somente enquanto ela serve aos ideais que ele tem moldados na própria cabeça. A partir do momento em que dessa personalidade brotam características subjetivas e deixam de concordar com as suas expectativas, surge, então, nessa ótica um estranhamento, um embaçamento, um sentimento que não é mais o de admiração. O que ele tem não é admiração pela mulher em si, mas pela performance que ela precisa cumprir. E que a senhora Forrester, aliás, cumpre muito bem pela maior parte do tempo. Por isso que eu acredito que, neste caso, é fundamental que haja uma leitura alegórica dos personagens, né? Como se eles fossem metáforas de todo um corpo social conservador e reacionário, porque é isso que o Neil Herbert encarna. Só que não de um modo achatado. Eles são... Todos os personagens aqui do livro são personagens muito complexas. A Willa Carter soube respeitar toda a humanidade dessas personagens como se elas fossem, de fato, pessoas reais. E é curioso, porque o Neil Herbert, ele tem um choque, assim, tão grande com essa quebra de expectativa, quando, na verdade, a senhora Forrester nem é, assim, das mulheres mais modernas e mais subversivas. Na verdade, é, inclusive, um diálogo em que isso fica muito claro, um diálogo entre esses dois personagens. Aqui na página 118. É bem curtinho, eu vou ler pra vocês. É o seguinte, o Neil Herbert, ele tinha ficado longe por um tempo, tinha conhecido outras cidades, outras pessoas, e aí ele retorna, volta a encontrar a senhora Forrester e ela pergunta pra ele, né? Ela fala pra ele. Mas me conte, Neil, as mulheres de hoje em dia, mulheres refinadas, realmente fumam com os homens depois do jantar? Não gosto da ideia. Tudo bem pras atrizes, mas as mulheres não tem como ser atraentes se fizerem tudo o que os homens fazem. E aí o Neil responde, acho que agora está na moda as mulheres se sentirem à vontade em primeiro lugar. A senhora Forrester o encarou como se ele tivesse dito alguma coisa chocante. Ou seja, né? A senhora Forrester não é uma mulher exatamente livre de todas as amarras sociais, das convenções. Na verdade, ela só escapa um pouquinho de nada e de modo bastante discreto das condutas esperadas, mas já o suficiente pra desencantar o Neil, que por mais que seja jovem, em certa medida até flexível, ele não consegue aceitar sem contrariedade que a mulher ideal pra ele, na verdade, não o seja. Então a gente pensa ali, né? Em 1923, que é quando essa narrativa foi, esse livro foi publicado, então mais ou menos ali nesse período em que ela se passa, a mínima discordância da norma a partir de uma mulher faz com que ela seja apontada por muitos como uma mulher que zombava escandalosamente das convenções sociais. Eu peguei aqui um trecho de como a senhora Forrester é descrita pela comunidade ali ao redor. Então é sempre o que se espera da mulher, né? Que ela seja ideal, que ela corresponda àquilo que eu quero, que não erre e que não se desvie um só passo do caminho que lhe foi traçado pelo seu gênero. Então por mais que em 1923 o modernismo já estivesse se consolidado ali com uma escola literária da literatura de língua inglesa, já vindo aqui pro Brasil também, né? Que foi consolidada aqui na semana de 1922 de arte moderna, havia muito mais uma ousadia formal do que exatamente uma ousadia de perspectiva, assim, de conteúdo mantendo a forma mais tradicional do romance. Então a gente pensa, por exemplo, James Joyce, Virginia Woolf, não que eles não tivessem temas ousados, mas o que chocava mais neles era essa preocupação em ousar pela forma, né? Trabalhar com inovações formais. E a Willa Cater não, ela não tem essa preocupação de inovar formalmente, mas ela traz à tona aqui nesse livro um assunto que é, querendo ou não, até hoje, na verdade, bastante ousado, né? No sentido de quebrar com a expectativa, com a perspectiva dominante sobre a mulher. E tudo isso ela faz com uma prosa, apesar de manter os padrões, assim, do romance tradicional, é uma prosa muito moderna e sofisticada pelo estilo narrativo dela, sabe? Ela usa excelentes mecanismos pra descrever as mudanças do tempo em Sweetwater. Ela analisa, assim, muito sutil, mas pungentemente, o Velho Oeste. Ela vai redescrevendo os espaços que ela já descreveu anteriormente de formas diferentes pra ressignificar, em certa medida, a perspectiva dos próprios personagens em relação a esse espaço e desse espaço para com os personagens. Então, ela traz, inclusive, ótimas descrições do caráter dos personagens mesmo. E ela faz isso de um modo que me encantou muito, porque ela parte de alguns pontos e aspectos muito inusitados e acaba revelando deles, a partir deles, traços que são, assim, verdadeiramente importantes, profundos, sabe? Das personalidades. E ela evoca, então, a partir desses pontos específicos, coisas que se escondem por trás dos gestos e de tudo o que eles causam nos personagens. Então, ela é daquele tipo de autora que vai descrever imagens que a gente já viu, que a gente reconhece e que a gente entende, mas que a gente nunca pensou em colocar em palavras ou nunca viu colocada em palavras do modo com que ela faz, sabe? Talvez pela fugacidade ou pela aparente banalidade desses atos, que, na verdade, escondem muito. E a Willa Cater, ela recupera a pulsão vital desses trejeitos comuns e abastece esses trejeitos de sentidos. Inclusive, tem um ensaio, essa edição, gente, tá maravilhosa, eu vou falar mais sobre ela depois, mas tem um ensaio aqui nessa edição, na página 200, que é, eu fiquei apaixonadíssima por essa mulher, não só como autora de ficção, mas também como crítica literária. Ela vai falar sobre o romance, sobre aquilo que se espera de um romance de qualidade, segundo a percepção dela, e que eu concordo, assim, bastante com algumas ressalvas, mas depois a gente pode conversar sobre esse ensaio, mas ela diz assim, todo escritor que é um artista sabe que seu poder de observação e seu poder de descrição são apenas uma pequena parte do seu material. Ele deve possuir ambos, evidentemente, porém, sabe que o mais trivial dos escritores, muitas vezes, é um bom observador. Em seu notável ensaio sobre Gogol, Mehmet declara, a arte de escolher entre as inúmeras características que a natureza nos oferece é, antes de tudo, muito mais delicada do que a arte de observá-las com atenção e traduzi-las com precisão. Ou seja, não basta você conseguir enxergar tudo e descrever tudo aquilo que você vê de modo preciso. É preciso saber, é necessário saber escolher o que descrever. E a Willa Carter faz isso de um modo extraordinário. E isso se prova, acima de tudo, pelo ponto alto do livro, que é a sensibilidade da autora para entender como funciona a socialização feminina e como o olhar masculino recai sobre as mulheres, como é injusta a expectativa que criam, né, em relação a nós. Isso tudo no início do século passado, gente, sabe? E ela não assume nenhum tom condenatório, como eu falei. As personagens, elas são muito complexas. A gente gosta do Herbert, por mais que ele tenha esse pensamento reacionário e a gente também gosta da mulher perdida e desgosta dessa senhora Forrester, mesmo que ela cometa os seus erros e acerte muitas vezes também, sabe? E, na verdade, eu acho que ela respeita tanto essa humanidade complexa e inevitavelmente contraditória dos personagens, dos seres humanos que ela cria. É um ponto que a gente até se pergunta, pelo menos me perguntei na segunda parte do livro, principalmente, em que há um retrato do declínio quase total de tudo aquilo que estava estabelecido em termos de formação de personagem, de formação social, tudo está meio que em declínio nessa parte, mas chegou um momento em que eu me perguntei, assim, quem é a senhora Forrester? Será que a Willa se perdeu um pouco na caracterização dela, na construção da personalidade dessa personagem? Mas não, isso pode até parecer uma falha na construção da senhora Forrester, mas, na verdade, nada mais é do que uma descrição verdadeiramente genuína, assim, fidedigna de um ser vivo que, por estar vivo, é passível de mudar, é passível de errar, de se enfraquecer e, porque possui, né, um grau inevitável de instabilidade e, nesse caso, principalmente enquanto mulher, querendo ou não, depende do homem, né, das suas relações com os homens para se sustentar naquele momento. E tudo isso com muito frescor, com um verniz atualíssimo e gostosíssimo de ler. Eu realmente amei esse livro, agora eu vou falar para vocês das qualidades dessa edição que está espetacular. esse é o primeiro livro publicado pela editora Pontoedito, uma editora recente aqui no Brasil que tem a intenção de resgatar autoras e autores que ficaram perdidos por aqui no Brasil, né, da literatura mundial e que, por algumas razões, já não são mais publicados ou nunca foram publicados aqui. Então, além dessa pegada, dessa iniciativa já diferente, já importante de recuperar autores esquecidos aqui no Brasil, eles trabalham com um primor editorial maravilhoso. Gente, essa edição tem um aparato crítico espetacular. A tradução desse livro foi feita pelo Maurício Tambone e ele, gente, a tradução está excelente e tem uma apresentação do Nicolas Neves que tem um canal aqui no YouTube que eu já indiquei várias vezes, o Las Orras Muertas e o Trezorras, que é uma apresentação maravilhosa. Tem também um suplemento que traz o texto do Mark Robinson, tem correspondência selecionada da Willa Carter, tem o texto da Willa Carter sobre a escrita, enfim, eu acho que é impossível você ler esse livro sem ficar apaixonado pela Willa, eu já quero assim ler tudo dela e esse trabalho está maravilhoso em termos de beleza, de estética, a edição também está lindíssima e só vou fazer um comentário entre parênteses, a leitura que eu tinha feito antes desse livro foi da Ingenia Libertina da Colette que foi um livro publicado em 1909, então alguns anos antes na França, uma autora francesa que também está sendo recuperada aí pela editora Nova Fronteira neste caso. Mas há uma semelhança também nessa noção de protagonistas que não correspondam ao que se espera delas enquanto mulheres nas suas épocas. Mas eu acabei gostando muito mais de uma mulher perdida do que de Ingenia Libertina. Eu acho que isso se deve ao fato da construção narrativa mesmo, da força que as protagonistas de cada um dos livros têm enquanto representante de um corpo social, digamos assim, ou da categoria mulher. Porque o livro da Colette é muito mais focado em uma descrição individual da protagonista pessoal, sabe? Você precisa de um pouco mais de esforço para conseguir enxergar aquilo como uma possível alegoria e tal. E aqui não, aqui fica muito mais claro também toda a preocupação da Willa em demonstrar que o que acontece com a senhora Forrester tem toda uma relação com o seu meio, com o seu tempo e com todo mundo que faz parte daquilo, né? E também uma outra coisa incrível que tem nesse livro que o Nicolas apontou aqui na introdução, na apresentação dele é a questão da ação corrosiva do tempo que é importantíssimo. O tempo aqui é muito... O tempo enquanto uma medida coletiva é muito importante aqui. O que não acontece na Ingenia Libertina em que há o passar do tempo sim, mas ele é muito mais importante enquanto uma medida individual da vida pessoal ali da protagonista do que em termos sociais. Mas de todo modo são dois livros muito bons, só que esse daqui ganhou meu coração e como eu falei é um trabalho inaugural da Pontedita e eles liberaram um desconto pra vocês que quiserem comprar este livro a partir do Literatami direto do site da editora. Vou deixar o desconto aqui aparecendo na tela ou lá embaixo no box de descrição do vídeo e vocês podem comprar durante o mês de setembro de 2019 com esse desconto, tá? Mas é isso, eu também vou deixar aí embaixo um vídeo da Vratatá do canal da Tarsila que eu adoro em que ela lê as páginas iniciais do romance, mas a Tarsila é uma artista, uma atriz maravilhosa que faz uns trabalhos excelentes, então ela criou toda uma atmosfera, uma cena, enfim. Assistam lá pra entrar ainda mais no universo desse livro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É sempre muito difícil falar sobre livros que eu gosto muito, mas esse aqui realmente me surpreendeu e eu gostei muito mais dele. depois que eu passou um tempo eu digeri e, enfim, organizei as minhas confederações acerca dele pra falar com vocês. É isso, se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido Uma Mulher Perdida ou outros livros da Willa Carter e inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!